Vem agora um carioca e um paulista. Ela tem 12 anos de carreira e ele 18 anos de carreira, Fausto. A hora é de Bruna Santos e Elcio Bonazzi. A quarta dupla de hoje no ritmo do passo doble, que exige concentração absoluta, luz especial. Dancem aqui no Faustão na Band. 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 A quarta dupla de hoje passa o doble.